Olá, pra você, tá começando Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa as principais notícias da nossa igreja. É sempre uma alegria, viu, ter a sua companhia aqui no nosso espaço. E a gente começa o programa de hoje, como de costume, às quartas-feiras, com a participação do jornalismo da CNBB, sempre trazendo as notícias, os destaques da nossa igreja nesta semana. Quem tá com a gente, mais uma vez ele, Luiz Lopes Júnior. Luiz, seja bem-vindo ao nosso programa, meu amigo. Bom dia, Guilherme. Obrigado pelas boas-vindas. Bom dia também pra quem nos acompanha aqui no programa Igreja em Saída. Luiz, vamos começar então. Quais são os destaques que você nos traz nesta quarta-feira? O primeiro destaque é o Seminário de Iniciação à Vida Cristã para Presbíteros. Seminário promovido pela Comissão Episcopal para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB, voltada para os padres. Esse evento reúne 95 presbíteros de várias partes do país, aqui em Brasília, desde segunda-feira, que ele vai ser concluído hoje. Além de várias conferências sobre a temática da Iniciação à Vida Cristã, os participantes tiveram oportunidade de contribuir na construção de um subsídio que servirá de orientação para os presbíteros em todo o Brasil e o acompanhamento desse processo de crescimento na fé. O material também trata dos temas da Iniciação à Vida Cristã, como a leitura orante, o primeiro anúncio de Jesus Cristo, o aspecto litúrgico do processo de Iniciação à Vida Cristã. A previsão é que esse subsídio seja ofertado à Igreja no Brasil no primeiro semestre do ano que vem. Nós temos imagens aqui do encontro, as atividades realizadas no encontro hoje pela manhã na Catedral de Brasília. Eu nem sei se a imagem está disponível aí, Guilherme, mas agora sim. Então, esse encontro agora, na parte da manhã, foi na Catedral Metropolitana aqui de Brasília. Os presbíteros puderam, então, fazer uma informação sobre os aspectos dos sacramentos, a celebração dos sacramentos de Iniciação à Vida Cristã, com destaque para o sacramento do batismo. Então, quem quiser aprofundar, saber mais um pouco sobre o que foi tratado neste encontro, é só acompanhar no nosso portal cnbb.org.br. Luiz, e além disso, você traz também nos destaques dessa quarta-feira, notícia relacionada à campanha para a evangelização, né? Estamos vivendo esse momento especial para a Igreja, o período do Advento, onde tradicionalmente acontece essa campanha. Qual que é o material que a CNBB nos oferece agora? É isso mesmo. Na caminhada para o Advento, nos preparando aí para celebrar o Natal de Jesus, a CNBB convida toda a Igreja no Brasil a vivenciar também a campanha para a evangelização. E para isso, neste ano, oferece um roteiro com quatro encontros para serem rezados nas famílias. Ele foi preparado especialmente para que as famílias rezem nas suas casas. Não é um roteiro para os grupos de reflexão, por exemplo. É para ser rezado pela família ali no núcleo familiar. Então, são quatro roteiros. Eles estão ali preparados a partir do refrão da música, que inspira e acompanha para a evangelização 2023. O primeiro encontro, então, apresenta o tema Deus nos espera em Belém e tem como proposta introduzir o caminho de preparação no Advento. O tempo de esperança para a vinda do Senhor. Então, esse roteiro aí apresenta essa preparação para as famílias refletirem sobre o tempo do Advento e também coloca as ações das comunidades, as ações evangelizadoras promovidas pela Igreja, que também é um dos objetivos da campanha para a evangelização, promover essa reflexão e essa sensibilização da corresponsabilidade, o compromisso de todos na colaboração com a missão da Igreja. O segundo roteiro, que é utilizado nesta semana, ele traz o verso Deus sabe da fome que temos. Então, ele traz aí o tema da fome, reflete para as famílias os diferentes tipos de fome que existem. Também, ele está relacionando o Congresso Eucarístico de 2021 e 2020 e também a campanha da fraternidade, que tratou sobre a fome. Esses materiais estão disponíveis no portal da CNV e também no site de campanhas, pode ser baixado gratuitamente para serem rezados. É para que as famílias possam rezar com esse roteiro nas suas casas. Muito bacana, viu, Luiz? Obrigado pelos destaques trazidos. E, inclusive, a gente vai trazer uma entrevista daqui a pouco no Igreja em Saída, mas aproveitar para você deixar um chamado para quem está nos acompanhando, porque eu sei que o jornalismo da CNBB também está fazendo a cobertura desse evento, que está relacionado à campanha Laudato Si, né? É isso mesmo. O último destaque que trazemos aqui do portal da CNBB é o Fórum Laudato Si, que acontece durante todo o dia de hoje aqui em Brasília, lá na Casa Dom Luciano. Ele vai refletir sobre a participação da Igreja Católica no Brasil na COP30, que é um evento sobre... É uma conferência do clima, né? Sobre essas mudanças climáticas, essa urgência que temos nos dias de hoje. E é uma preocupação da Igreja, a parte também do que foi apresentado pelo Papa Francisco, na Laudato Si, também na Laudato Si, então, membros da Igreja, de algumas comissões da CNBB, estão reunidos para refletir como vai ser essa participação da Igreja Católica no Brasil, nesse evento que vai ser realizado aqui no Brasil, em 2025, lá em Belém do Pará. Então, vou deixar o resto para você aí, vai trazer um convidado muito especial para falar sobre esse evento. Com certeza, Luiz, mas fica o convite, então, para o pessoal de casa também seguir acompanhando ao longo do dia o site da CNBB para ter mais informações sobre esse encontro, sobre esse fórum, viu? Obrigado pela participação, até semana que vem, se Deus quiser, Luiz. E olha, então, como a gente já adiantou aqui no programa, hoje, desde as 8h30 da manhã, o grupo de articulação da campanha Laudato Si, mais COP30, promove o fórum Laudato Si. O encontro acontece na Casa Dom Luciano Mendes de Almeida, em Brasília, com a proposta de finalizar o exercício de planejamento estratégico da campanha para os anos de 2024 e 2025, já em vista dessa cúpula do clima, que, como o Luiz nos lembrou, vai acontecer aqui no Brasil daqui dois anos. Para falar desse momento, Dom Vicente de Paula Ferreira, Bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, e membro da Comissão de Ecologia Integral e Mineração da CNBB, participa do programa aqui conosco. Dom Vicente, seja bem-vindo ao nosso programa, conta para a gente um pouquinho de como está esse momento de encontro, de partilha no fórum. Muito obrigado pela participação, pelo espaço, um bom dia. Eu estou na modalidade online virtual. Estou aqui diretamente de livramento de Nossa Senhora da Bahia, acompanhando, interrompi lá a participação, várias lideranças de muitos organismos da igreja, comissões episcopais, enfim, vários grupos, e nós constituímos um grupo articulador desse trabalho para movimentar a participação da sociedade e da igreja na COP30, sobretudo. É um caminho longo que estamos fazendo. Por quê? Estão aí colocadas para nós as graves crises socioambientais, principalmente o que nós estamos sentindo já em nossa pele, a crise climática, e como diz o Papa Francisco, tudo isso tem raízes humanas, e a igreja precisa chamar a atenção da sociedade para essa mudança de época, que é também uma mudança de hábitos nos seres humanos. Dom Vicente, e queria a ajuda do senhor, até para a gente explicar para quem está em casa, dessa contribuição da igreja, né? A gente tem a encíclica Laudato Si, a gente tem agora a exortação apostólica Laudato Deum, do Papa Francisco, essa participação ativa agora na COP28, que está acontecendo nesses dias. Como é que o senhor percebe também, por exemplos, por realidades aqui no Brasil, que a igreja pode contribuir nessa discussão, pode contribuir nessa causa? Na mesa da Casa Dom Luciano tem um círculo de pessoas de diversas representações, não vou citar nomes aqui, que são eclesiais, ou ecumênicas, ou interreligiosas. Então, nós temos construído verdadeiras redes que estamos trazendo para a nossa realidade concreta o grito profético do Papa Francisco nesses documentos. Eu vejo com muita esperança, apesar de que acabamos fazendo uma análise da gravidade da situação do aquecimento global, é uma questão de várias situações de colapso, isso sobra primeiramente para os pobres, os refugiados, enfim. Mas a igreja tem essa missão da esperança de que é possível reconstruir esse jardim de Deus, que é a criação a partir da nossa mudança, da nossa conversão ecológica. Então, eu tenho visto com muita esperança, apesar de também como você e todos estarmos sentindo aí no nosso corpo, é o calor demais, ou é a chuva demais, então é preciso a gente tomar consciência e fazer alguma coisa. A igreja tem um papel fundamental nessa profecia de um mundo novo. Assim é Papa Francisco e assim também devem ser nossas comunidades eclesiais. Dom Vicente, então para a gente encerrar, queria que o senhor deixasse um convite para quem nos acompanha aqui no Igreja em Saída, em todas as emissoras parceiras que transmitem esse programa, para que não só acompanhem o que está sendo debatido, conversado durante esse fórum, mas principalmente as articulações, as ações que vão acontecer ao longo dos próximos anos em vista dessa cópia que será realizada no Brasil e em vista desse trabalho tão importante que a Igreja promove no Cuidado com a Casa Comum, né? Talvez, ou até hoje, a gente acompanhou muitas crises olhando de longe, ah, isso não tem a ver comigo, enfim, dá para eu ficar de braços cruzados. Olha, a crise da qual estamos falando, ela é global, ela afeta toda a estrutura da sociedade humana no planeta, portanto, não há possibilidade de esse ou aquele ficar, se isentar da sua corresponsabilidade. É um chamado a todos e mais profundamente ainda para a gente combater esse estilo de ganância ou de ser humano, um pequeno grupo que está concentrando tantas riquezas a ponto de colocar em colapso a nossa história da nossa humanidade nesse planeta Terra que é de todos nós. Então, por isso, a voz da nossa igreja, em nome de Jesus, estamos aí no advento, príncipe da paz, Jesus é o alfa, o ômega, ele que rege toda a criação, nós possamos, então, contribuir para o bem de uma nova relação do ser humano com a natureza e com a casa comum. Amém. Fica esse chamado para todos que nos acompanham. Dom Vicente, obrigado pela participação do Senhor aqui conosco no Igreja em Saída, um ótimo fórum, um ótimo encontro para o Senhor, para todos que estão presentes aí em Brasília. Assim a gente encerra o programa de hoje, agradeço a todos pela companhia, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.